As vezes ele poderia estar ali fazendo um teatro para se livrar do que ele sabia que estava esperando por ele, que era uma prisão, muda de lado, não sei, estou querendo aqui arriscar, julgar, mas pode ser, vou entrar no jogo aqui, vou mudar de lado para ver se eu consigo me escapar, ou então já era o lado dele mesmo, parece que já era pelo mau caráter que ele demonstrou na CPMI, agora é cumprir, cumprir a pena, 20 anos é muito tempo, é muito tempo mesmo, a gente sabe que não chega a pegar tudo isso, geralmente sai aí com 10%, 10% da pena, consegue reduzir aí bastante, consegue reduzir em 80%, a pessoa pega 10% e sai, geralmente, tem gente aí que foi considerada o maior criminoso do mundo, e está aí de boa, sendo ovacionado, né, por pessoas, aí é onde eu falo que o pessoal não tem caráter, o cara foi comprovado, o maior bandido do Brasil, foi preso, esse ex-governador aí, né, esqueci o nome dele, ex-governador, não sei se é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, e tem aquele outro, Neves, Neves, esqueci o nome dele, aqui de Mato Grosso, e os caras estão soltos de boa e curtindo a vida, né, sendo idolatrado.